Eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, a doutora Mara é farmacêutica e bioquímica do Hospital de Medicina Alternativa e também é proprietária da Naturopharma. E nós vamos falar sobre o valor medicinal de várias plantas que atuam no sistema locomotor. Doutora Mara, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos, né? Graças a Deus, bem. Então tá bom. Doutora Mara, nós já falamos sobre várias plantas que atuam no sistema locomotor, principalmente no controle de doenças como, por exemplo, artrite, artrose, dores articulares, reumáticas, né? Reumáticas. E aí nós temos várias plantas que podem ajudar. Várias raízes como gengibre, açafrão, canela, erva balieira, pata de vaca, muito comum até em jardim, né? Jardim. A pata de vaca, alho, nem se fala, ninho indiano, tem muito aqui em Goiânia, bardana, arnica e também açucupira. A açucupira. Quer dizer, todas essas são ótimas para o sistema locomotor. Exatamente. Eu queria que a senhora desse uma visão geral sobre o gengibre, o açafrão e a canela. Olha, são plantas já bem estudadas, comprovadas, usadas, assim, em vários países, não só no Brasil, mas na Índia, por exemplo. São plantas, assim, já pesquisadas desse efeito importante anti-inflamatório e, além do sistema locomotor, elas são usadas para várias outras doenças, né? E a gente pode usar de várias formas. Por exemplo, o açafrão, que é fácil de ser cultivado, as pessoas podem, inclusive, preparar até em casa. Pegando uma colherzinha de açafrão pequeno, de café, um pouquinho do gengibre, tipo uma colher de chá e mais uma colher da canela, associa com o mel, isso é uma dose. Ele vai tomar, assim, umas três vezes ao dia. Então, um produto muito bom, uma fórmula simples, caseira, das pessoas que estão utilizando no dia a dia, né? Pode-se usar, por exemplo, um mês essa fórmula, que vai melhorar muito essas dores, essas inflamações, né? Aí eu tenho também a erva, a balieira, a pata de vaca, eu tenho também o alho, né? Exatamente. Tá tudo dentro do mesmo... É, tudo a gente pode preparar, tanto em forma de infusão, de chás, ou até em forma de xaropes ou tinturas também, que são outras preparações que podem ser feitas, inclusive encomendadas nas lojas, principalmente nas farmácias de manipulação, né? Pode mandar preparar. Já se a pessoa tiver num local onde não tem a farmácia, ele pode preparar em casa. Agora, se tiver condição de mandar preparar e a pessoa não tiver tempo... É muito melhor, né? É melhor, que eu tenho... O que é importante em plantas é o controle de qualidade dessa planta. Sim. Importante que o processo de secagem, de cultivo, de coleta, tudo seja padronizado e tenha um controle de qualidade. Essa planta tem que passar, depois de pronta, por um processo de inspeção no laboratório, para ver se realmente ela está dentro dos padrões, né? Aí eu tenho também o ninho indiano, a bardana, a arnica e a sucupira. São plantas fantásticas para essa área de dores, artrite, artrose, como anti-inflamatório, né? Pode ser utilizada de várias formas, inclusive uso externo, né? Nós podemos também, a partir de alguns óleos vegetais, medicado com algumas plantas, como por exemplo a pata-de-var, como por exemplo a erva balieira, como por exemplo a arnica, e mesmo o açafrão preparar formas para se usar estopicamente, né? Seria um creme. São cremes ou óleos medicados, que tem um processo de absorção muito boa pelo organismo, e a pessoa melhora das dores, assim, muito mais rápido, né? Então, associar o uso externo, que é cremes ou pomadas, ou mesmo esses óleos, associado com o uso interno, que é os chás ou as decocções, ou mesmo os produtos manipulados em cápsulas, vai ter um efeito muito mais rápido e a pessoa vai melhorar mais rápido, sair mais rápido desses quadros, né? Importante também, ela está avaliando a questão da alimentação, sem dúvida, né? Atividade física e a hidratação. Tomar dois litros de água por dia é bom para qualquer tipo de doença. Então, e a prevenção, né? Principalmente atuar de forma preventiva em todos esses casos, né? Doutora Mara, depois dos 40 anos a coisa começa a complicar, né? Exato. Aparece um negocinho aqui, um negocinho ali, um negocinho lá, e a coisa só vai aumentando. Os processos inflamatórios têm essa tendência, após os 40 anos, né, eles começarem a desenvolver. Então, a pessoa precisa se cuidar já preventivamente, né? Quer dizer, seria interessante uma pessoa, depois dos 40, 45, procurar, por exemplo, um especialista e já começar a fazer o uso desses produtos, né? Certo, como preventivo. Como preventivo. Porque isso tem a tendência, claro, genética da pessoa, o hábito de vida, como a alimentação dela pode contribuir, principalmente a pessoa que usa muita carne, as proteínas, principalmente a proteína animal, se for em excesso e as gorduras, pode estar levando esses quadros inflamatórios, né? Principalmente a artrite, a artrose. Então, é bom ela estar se prevenindo bem antes, né? Ela já começando, já desde a... Aliás, a prevenção, acho que deve começar desde a infância. É, desde a infância, é verdade. Desde a infância, se prevenir para não ter no futuro um problema maior, né? Tá certo. Bom, doutora Mara, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora no nosso programa. Eu acho que foi excelente. Ah, muito obrigada. Obrigada a todos, né? E até a próxima, né? E até a próxima. E se você quiser saber mais, é só você pegar o livro Essência da Saúde e... Ou então ligar para o telefone 62 39 42 77 11. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações no nosso site www.tvagro.com.br E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. Que bonito, né? Muito lindo. Mala deus. TV Serra Dourada, Goiânia. A maior cobertura jornalística da TV. Jornal Serra Dourada. Segunda a sábado às 7h20 da noite. A seguir, Jornal USBT. Manhã a continuação. E Cabo Céu Animado.